Nós estamos aqui na Praça Central de Santa Bárbara do Oeste, onde um grupo de vereadores promove aqui um plebiscito para saber se a população quer ou não a reabertura de dois trechos de ruas, de ruas que circundam aqui a Praça Central. Qual o nome da senhora? Pode falar. Essa não quis, nós estamos tentando ouvir aqui algumas pessoas para saber se elas são favoráveis ou não a reabertura da rua aqui na Praça Central de Santa Bárbara do Oeste. Essas duas ruas, esses dois trechos foram fechados no início dos anos 80. Sempre, né, vira e mexe, há uma polêmica sobre, né, se deve ou não ser reaberto. Minha senhora, daqui a pouco, por favor, qual o nome da senhora? Meu Romilda. É, a senhora é a favor ou contra a abertura? Eu sou contra. Por quê? Ah, porque eu acho que ficou tão bom a praça assim fechada. Tá certo. Qual o nome da senhora mesmo? Romilda. A senhora é de que bairro? Vila Oliveira. Tá, muito obrigado. Temos aqui mais uma senhora, só pra ilustrar. Qual o nome da senhora, por favor, chega aqui. É Belize? Felícia. Felícia. A senhora mora em que bairro? No Orquídea. A senhora é a favor ou contra a reabertura desses trechos e ruas? Contra. Por quê? Ah, porque é legal pra gente ficar, mas começa com essa carro aí, então. Tá certo, obrigado. Temos mais aqui uma senhora. Estamos aqui fazendo aí um flagra, né, da participação das pessoas. Mais uma senhora aqui, por favor. Qual o seu nome? Por favor. Não. Ela não quer falar. Vamos tentar mais umas aqui. Tem um senhor aqui. Vamos ver. Qual o nome do senhor? Vicente Elias. O senhor Vicente, você mora em que bairro? No Rio do Sul. O senhor é a favor ou contra a reabertura das ruas? Ah, eu sou contra. Por quê? É porque a praça de gente está maravilhosa. Você não precisa melhor do que está. Tá certo. O seu nome? Rafael. O senhor mora em que bairro, Rafael? Cidade Nova. O senhor é a favor ou contra a reabertura? A favor. Por quê? A favor. O que melhora pra você se abrir? A gente tem que dividir. Melhora bastante coisa. Tá certo. O seu nome? Agnaldo. O senhor mora em que bairro, Rafael? Você é a favor ou contra a reabertura das ruas? Contra. Por quê? Porque vai dificultar mais o... Eu só vou passear aqui, andar na praça, né? Fazer as suas roupas com mais segurança. Não passa muito do carro, é perigoso. Do jeito que está, tá bom, então. Ótimo, tá certo. Qual é o seu nome? Ótimo, 31 de março. O senhor é a favor ou contra a reabertura? Por quê? Porque acho que o layout, o centro da cidade fica muito mais bonito e beneficia o comércio. Muito obrigado. Tá então ouvindo algumas opiniões. Vereador Danilo Godói, que é o idealizador junto com um grupo de vereadores. Um dos, né? Um dos vereadores. Danilo, nesse início, o novo momento está flagrando aqui a opinião da população. Como é que você está vendo essa movimentação? Eu estou achando que está muito positivo. É importante deixar bem claro que não é uma votação direcionada. Ninguém está direcionando nada. Nós estamos aqui em simplesmente... Até posso pegar uma cédula para vocês verem? Pede uma cédula aqui para mim, ó. Pois não. Infelizmente, qual é a pergunta? Se você quer a reabertura do calçadão da praça, sim ou não? Então não tem direcionamento nenhum. A pessoa vai dar a opinião dela. Certo, certo. Tanto é que a urna, vocês puderam ver, até mostrei para todo mundo, ela está totalmente fechada. Certo. Não tem como mexer nela, não tem como fazer... Pode pôr aí? Muito boa. Não tem como mexer nela, não tem como fazer nenhum tipo de fraude. É um negócio sério. E o que a gente quer saber é a opinião das pessoas. O que as pessoas acham. E também a gente tem que ouvir os comércios, tem que ouvir... a associação comercial, tem que ouvir todo mundo que está envolvido. E depois disso, depois desse plebiscito, o que vocês pretendem fazer? Nós vamos apurar, né? Vamos fazer a contagem dos votos, vamos estar dando essa contagem ciência à mídia para que fale para a gente e daí nós vamos tomar as providências aí e conversar junto com os setores que estão envolvidos com essa mudança.